Boas noites, boas noites pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hum, o sul já tá chovendo e fazendo frio, gente. Não para nada. Então hoje a noite vai ter uma sopinha, gente. Olha aqui, uma sopinha maravilhosa. Batata com cenoura e pequeno de macarrão. Olha aqui. Bora lá provar pra vocês verem. Olha aqui, que delícia, gente. Hum! Hum! Muito quente, gente. Quente, quente, quente. E vai ter um lanchinho também aqui. Olha aqui. Bora lá provar esse lanchinho. Hum! Hum! Lanchinho pra arroz e queijo. Hum! Bom, gente. Hum! Bom demais, gente. Olha aqui uma sopa. Aqui não pode colocar a sobremesa, né? Depois é pronto, sempre tem uma mão. Hum! Bora, bora, bora lá, gente. Provar essa delícia de sopa. Gente! Hum! Bom demais. Tá quente, tá pegando fogo, gente. Hum! Batata e cenoura, um pouquinho disso. Calma, gente. Que delícia. Chegando friozinho, o Paraná tá frio, gente. Tá bem? Então, não pode faltar sopa, gente. Espero que vocês gostaram. Escreve no meu canal, gente. Deixa o seu joinha. Assina o sininho. E compartilhe, gente. Espero que vocês gostaram da minha sopa. Tô chegando frio. Compartilhe, divulgue, deixe o seu joinha. Deus abençoe a cada um de vocês que inscreveram no meu canal. E aquele que não me inscreveram também, Deus abençoe, gente. Hoje tem sopa, tem um lanche feito com pão árabe. Árabe e uma sopinha pra noite quente, gente. Olha aqui. A noite vai ser fria. Então, eu tenho que tomar uma sopa quente para aquecer o coração, gente. Olha aqui. Hum! Muito bom. Tchau, tchau, tchau. Deus fica com Deus. Cada um de vocês. Deus abençoe cada um de vocês que compartilhar, divulgar o meu canal. Inscreve no meu canal, gente, pra me ganhar no YouTube. Entregar mais rápido as minhas, os meus vídeos, gente. E pra me crescer no meu canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E o... Noite tem sopa e tem lanche, gente. Olha aqui. Tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Sopa. Noite tem sopa e tem salada.